Sem motivo vão vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos incendidos pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para cá Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Eu insisto em cultivar a sua presença Mesmo os negócios dessa vez Ainda espera cada dia A sua volta É só você querer Cozou 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 De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos sem pedaço Por você Por você De todo esse tanto amor Desperdiçado Por você Por você E na solidão Não me agarra A qualquer coisa Que ainda resta Nesse amor Pra sentir sua presença Que só novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre em dois Tão vazias Me deixem tanto com a minha cabeça E quando só não vem O dia já vai ser A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças A distância E reviver aquele Ou seja As lembranças As lembranças A distância Obrigado! 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 Obrigado!